E aí Nossa, que cagado esse capa Ô Vicente, parça, você já tá aí, mano? Ô parça, você tá demorando muito, velho O que tá acontecendo aí, a gente tem vindo? Mano, o cara tá mó tempo aqui dentro já, parça Ixi, velho Bateu Pô, eu tava jogando, mas acho que ele ficou mó concentrado, não Tá Ô Naque, que cheiro é esse, mano? Eita Ô Vicente, tutti frutti? É, pô, toma aí Estourado Agora sim, esquece É, pô, toma aí Fricou 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 Obrigado.